E hoje é quinta-feira, chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E hoje já temos aqui a presença ao vivo dele, Leandro Alvarenga. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Leandro Alvarenga, vamos falar sobre os incidentes cibernéticos que têm ocorrido nos sistemas do governo e que dobraram no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos, o CETIRGOV. Leandro, qual é a responsabilidade do governo na proteção de dados do cidadão? É muito importante essa pergunta, Marisa, porque muita gente acha que o governo tem alguns privilégios. E, na verdade, não os tem. A Lei Geral de Proteção de Dados traz as mesmas responsabilidades para o agente público, para as empresas privadas ou até para as pessoas físicas, que usam dados para fins não pessoais. Então, o governo tem as mesmas obrigações de transparência, de segurança e de proteção. E o governo, mais do que isso, ele responde com a responsabilidade objetiva. O que quer dizer? Mesmo que ele não tenha culpa, sendo demonstrado o dano e o nexo causal, a pessoa pode ser indenizada. Então, nós temos que lembrar qual é o entendimento do STJ hoje sobre vazamento de dados. O STJ tem entendido que, para existir indenizações de vazamento de dados, deve-se ter uma comprovação de dano. Então, se não houver comprovação de dano dos dados cadastrais, dos dados não sensíveis, não haverá dano moral. Agora, nesse mesmo julgado que definiu isso, ele também deixou em aberto sobre a situação de dados sensíveis. Nós temos dados biológicos, de biometria facial, dados médicos. Lembrando que nós falamos de órgãos públicos, nós não estamos falando só dos governos. As escolas, hospitais, fundações públicas, todos esses entes públicos, eles respondem objetivamente. E podem responder sim, tanto a instituição, quanto o agente público, que eventualmente permitir ali um vazamento de dados. Então, há uma responsabilidade e se comprovado o dano, deve indenizar o cidadão comum. Está aí, explicado. Agora, Leandro, muita gente recebeu mensagem dos Correios com a cobrança de uma taxa sobre encomendas recentemente. Cuidado, porque trata-se de um novo golpe de phishing, técnica que coleta dados confidenciais de usuários por meio de links maliciosos, utilizando o nome da empresa de entregas para enganar vítimas, pois é, quem não tem uma encomenda para chegar no Correio, e fazer com que paguem boletos falsos. Leandro, como se proteger nesses casos? Bom, eu acho que essa prática vai cair um pouquinho a partir do dia 1º, né? Começou a taxar agora as copas internacionais, então vai diminuir as remessas internacionais, né? Mas, Marisa, olha, a primeira coisa, é importante as pessoas saberem que os Correios, eles não enviam SMS e não enviam WhatsApp. Tudo que é feito pelos Correios, você faz pelo rastreamento da sua encomenda. Você tem ali o código de rastreamento e ali você consegue verificar a rastabilidade, onde o produto está, e se eventualmente tiver alguma taxa, você vai receber ali com o rastreador, você consegue saber se tem taxa, qual é o valor para pagar no site oficial do Correio, sem link, sem nada. Se você recebeu um link e está com a dúvida, é a mesma recomendação que nós falamos sempre. Entre em contato com a empresa originadora daquele link. Não clique nos links que você recebe no WhatsApp, no SMS, porque isso pode ser o phishing. Vão infectar o seu dispositivo, seja um computador, um tablet ou um telefone, para roubar dados ali, ou até, nesses casos do Correio, além de furtar dados, eles estão emitindo boletos falsos, que você paga e fica no prejuízo depois também. Então é importante saberem, o Correio manda alguns e-mails, quando tem uma notificação por e-mail, você é cadastrado, você pode vir a receber alguns e-mails, porém, na dúvida, não clique no link, abra você o navegador do Correio e use o localizador, ou pegue o telefone e entre em contato, que eles têm uma central de atendimento. Cuidado, porque muita coisa é golpe. Pois é, é isso aí. E agora a dúvida da Marta, nós já até falamos sobre esse assunto por aqui. Comprei ingresso para um show e não poderei ir. É possível devolver? Ela diz que não encontrou essa opção no site. Pois é, Marisa, porque não existe a obrigação de devolução. Nós temos ali o direito de arrependimento, que ele pode ser aplicado, como eu falei, ele pode, não é todos os casos, porque tem uma interpretação que tem que ser feita, em caso de compra de ingresso. Então, por exemplo, nós vamos ter shows aqui em São Paulo em novembro, dezembro, janeiro. Se você comprar agora o ingresso, você tem sete dias que você pode desistir da compra, pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a empresa vai ter tempo hábil, inclusive, de recomercializar esse ingresso. Acontece que muitas vezes as pessoas compram os ingressos num prazo muito curto. Então, o show daqui é dois dias. O show daqui é três dias. Você faz a aquisição daquele ingresso, a empresa não tem tempo hábil para poder recomercializar. E, normalmente, nesses casos, não é aplicado pelas empresas o direito do arrependimento. E aí, teria que levar isso ao judiciário para discutir se teria ou não esse direito. Passados sete dias, as empresas não têm a obrigação de devolver o dinheiro. Aí vai da política de cada empresa. Toda vez que você vai comprar ingressos, você tem uma política de devolução, de repasse. Mas, 90% das empresas que eu conheço, pelo menos que eu li, eles não fazem a devolução. E aí, você tem que procurar um meio de repassar esse ingresso. Algumas empresas até limitam a quantidade de repasses que você pode fazer. Então, você pode repassar para um... Porque os ingressos são identificados, né? Você entra, sai da empresa, tem uma política lá e você faz, olha, o meu CPF não vai, vai o CPF de fulano, de ciclano. E você faz a substituição e o novo ingresso nominal sai no nome da nova pessoa. Existem alguns sites que nós falamos ali que fazem a venda, comprei e não vou, alguns sites que fazem de desistência. É possível você tentar repassar. Só é importante lembrar que se você fizer a venda acima do valor que você pagou, isso é cambismo, pode ser considerado crime. Então, tome cuidado. A revenda em valores superiores ao comprado é aquela prática abusiva de que fere a relação de consumo. E pode ser considerado aí uma contravenção penal. Então, tem que tomar cuidado. Você pode repassar pelo mesmo valor ou para alguém seguindo as regras ali da plataforma. Está aí, respondida a dúvida. Leandro Alvarenga, mais uma grande participação, muitíssimo, obrigado. Tenha uma excelente noite e quinta-feira tem mais. Boa noite para você, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que fiquem bem, que fiquem com Deus. Aguardo suas perguntas semana que vem. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês já sabem, seu direito digital está aqui com a gente toda quinta-feira. Não esqueçam, participem, deixando suas dúvidas, suas perguntas nas redes sociais, utilizando a hashtag Seu Direito Digital. Quinta-feira que vem, tem mais.